Recebendo aqui mais uma convidada, Jaciara Oliveira Leite. A minha música fala das crianças e o que traz a Jaciara, que é exatamente o seu trabalho, ser criança camponesa no cerrado. Deve ter sido uma delícia fazer esse trabalho, fazer esse livro. Parabéns, que está muito bonito. Eu não tinha visto ainda, porque foi uma coincidência feliz, quando eu falei com o Felipe, que a gente ia fazer esse programa e ia abordar a questão do cerrado, ele me falou, não, e a Jaciara acabou de tirar do forno o livro que ela fala exatamente, que é um livro que fala, uma tese de doutorado. Estou falando não só com a professora, mas com a doutora Jaciara. Mas mais que doutora Jaciara, que professora Jaciara, ela é a musa do Felipe, gente. Jaciara, que bom você estar aqui com a gente, em casa com o Ceixa Simões, e falando desse seu trabalho, que eu não conheço ainda, mas vou ler e com certeza sei que está lindo. Obrigada, Ceixa, gratidão pelo convite. E vou ficar muito honrada com a sua leitura. Com certeza, já está na minha cabeceira, viu? Que honra. Pois é, de fato foi uma delícia ter feito essa pesquisa, uma pesquisa que foi realizada junto com crianças de uma comunidade de agricultoras e agricultoras familiares, que fica na zona rural de Alto Paraíso, que se chama Comunidade do Sertão. Uma pesquisa envolveu por volta de 45 crianças, que são estudantes da escola dessa mesma comunidade. E esse livro narra as dores e delícias de ser criança camponesa no Cerrado. Diz que ele trata, ele é fruto da tese de doutorado, que foi defendida no programa de educação da Universidade de Brasília. Então, é fruto da universidade pública. E fico muito feliz de estar compartilhando aqui com vocês. Gente que fique, muito feliz. E deve ter sido uma experiência muito bonita, porque você, para fazer essa pesquisa, naturalmente você conviveu com essas crianças, com essas famílias. E aqui parece, já vi algumas fotos das crianças e vocês, você ali naquele meio, que é o lugar delas, mas que você também ficou muito à vontade lá. Eu conheço as crianças desde 2013, a partir de um projeto de extensão chamado Terra Encantada, Gente Miúda Direitos Integrais, que é um projeto que acontecia vinculado à Universidade Federal de Goiás. Então, você já conhecia a comunidade. Já. Então, a gente fazia extensão, a gente fazia oficina de natação no Rio, de rádio, de basquete, de tudo que você imaginar, a gente fazia oficina, era uma delícia, com as professoras da escola. E lá, foi a partir da extensão desse contato com as crianças, é que me despertou a querer conhecer mais, me aprofundar. Então, foram desde 2013, eu sempre dormia na comunidade, indo lá quase que mensalmente, ou a cada dois meses, e dormindo na casa das famílias, de uma família em especial, está vendo que aqui tem barulho, e essa família... A gente tem barulho, tem jatobá, orelha de macaco. Que legal. E passei bastante tempo na casa de uma família que justamente trabalha com a produção de barulho, então, aprendi bastante com eles também. Então, foi uma pesquisa de imersão. Eu dormia e acordava na comunidade, com as crianças, então, foi um momento de muitos aprendizados, de muitas trocas também, e de perceber como que é ser criança em meio a esse bioma. A comunidade fica numa área de preservação ambiental, então, é um lugar de uma beleza incrível. E, ao mesmo tempo, é um lugar que está cercado, a Chapada dos Veadeiros hoje, ela é uma ilha no meio de uma grande área de agronegócio, entre Brasília e até chegar à região da Chapada dos Veadeiros. Então, a comunidade do Sertão é um lugar muito rico em termos de natureza, atravessado por dois rios e na caixa d'água do Brasil. Pois é. E a gente fala da Chapada, como um quintal de Brasília, como uma ilha, mas que não está livre das ameaças. O tempo todo, esse ano mesmo, a gente já viu as queimadas. Então, é muito triste ver isso. E a Chapada dos Veadeiros e seus vários municípios, localizada em uma região de Goiás, de uma negação muito grande de direitos sociais, de direitos básicos. Então, ao mesmo tempo que as crianças vivem em meio a essa relação tão forte com o Cerrado, com o trabalho com a terra, com a vida comunitária, e ao mesmo tempo elas também sofrem com o descaso do Estado, com a falta de políticas públicas para a saúde, educação, para o saneamento básico, para o abastecimento de água. Então, a comunidade sofre com o abastecimento de água, apesar de estar sendo banhada por dois rios. Então, é um território de uma rica sociobiodiversidade, porque tem muita cultura, muito saber, muita produção e essa contradição de viver ainda à margem dos direitos sociais. Então, esse livro foi feito com crianças e também por elas, também para ajudar a dar voz a essa infância negada historicamente. É, porque esse lugar de fala é negado constantemente. E aí a gente viu, essa semana, semana passada, que eu vi e conheci a Fiota e a Dirandi, que a gente conheceu lá no Maitreya, e a gente viu o quanto, a dificuldade que é, os produtos que elas, o cuidado dos produtos que elas trouxeram, que elas têm, que elas, e aquele trabalho, e com certeza por trás está naturalmente entidades, ONGs, porque o Estado não está lá. Elas sequer podem vir à Brasília para vender seus produtos porque não tem condução, não existe, não é que não tem dinheiro para pagar o ônibus, é porque não tem ônibus. Então, essas comunidades estão ilhadas, sim, mas de, não ilhadas, claro, num bioma, num lugar lindo, mas ilhadas sem as condições mínimas que a gente precisa ter, que o ser humano precisa ter, que é poder produzir o seu, ter o seu produto ali tão bem apresentado, tão delicioso, e ter direito de botar esse produto lá onde o consumidor vai encontrá-lo, não é? Exato, e que a própria soberania alimentar, que a gente comer, produzir, gerar renda a partir dos produtos e dos saberes. Seu trabalho, dos seus saberes, não é? Exato. Então, as comunidades camponesas, o MST tem uma frase maravilhosa que diz, se o campo não planta, a cidade não janta. Sim. Então, as comunidades camponesas são responsáveis da agricultura familiar por quase 70% da nossa cesta básica, do que comemos, do alimento, e a gente ainda vive ainda no Brasil toda uma disputa pela terra, ainda a valorização de grandes latifúndios, de commodities. Então, ter uma escola do campo, o livro trata disso também, ajuda muito a fortalecer o território camponês como esse lugar de produção da vida, de uma maneira ancestral, mas que também quer a modernidade. Com certeza. Ela precisa ter internet também lá. a escola precisa estar equipada, o professor tem que estar bem remunerado. Esse encontro de saberes e poder se apropriar dos patrimônios culturais que a humanidade tem produzido e que para as crianças camponeses, não só as crianças dessa comunidade, mas de uma maneira geral, são muito significativos porque elas são dessa geração, das redes sociais, e que esse direito ainda é bastante negado para as crianças camponeses. Com certeza. Aliás, é negado para as periferias das grandes cidades. Imagine quem está lá tão distante. Exato. Então, eu queria falar um pouquinho só da Escola do Campo. A Escola do Sertão, dessa comunidade, foi fundada em 89 na casa de uma das famílias mais antigas ali da região e é uma escola que foi construída pela comunidade e que depois o Estado chegou. E isso, essa história, vai se repetir em várias comunidades camponesas, Brasil afora. E o lugar da Escola do Campo para uma comunidade camponesa é um lugar de encontro, um lugar de vida, de campanha de vacinação, de festa, de acesso ao conhecimento científico, de encontro de famílias, porque a professora é minha tia. Sim, é a referência da comunidade. é um lugar muito rico. Eu aprendi muito com as crianças na produção cultural delas, especialmente na escola, mas também nas celebrações religiosas, no Rio, nos espaços de lazer da comunidade e no trabalho. Porque eu acho que outra característica que as infâncias populares têm e que precisam ser valorizadas, tanto a camponesa quanto na cidade, é a relação com o trabalho da família. O que não significa, de maneira alguma, a exploração do trabalho infantil, que deve ser criminalizado. Mas o ajudar, o estar ali, participar do trabalho com a terra e brincar ao mesmo tempo. Até porque esse saber é um saber que vai passando de geração para geração. então elas nos ensinam muito essa relação da criança com o trabalho também e com a sua própria família de uma maneira muito bela. Aprendi isso lá no sertão. Que bom. E aí, se você tem já data para o lançamento, como é que está o lançamento? Pois é, o lançamento vai ser lá no Café Maitre. Então, que bom. Eu estou super feliz com o convite. E assim que tiver uma data, a gente divulga. Certo. Com certeza, a gente está conversando com a Elana, eu vou ficar muito feliz de fazer o lançamento. Vai ter também o lançamento na comunidade. Cada família vai receber um exemplar do livro, a biblioteca comunitária também. Estou ansiosa por esses momentos. Eu que sou professora de português, e aí eu trabalhava muito essa questão com as crianças, com os meus alunos, que era a questão do incentivo à leitura, que ainda é hoje. E a gente, eu fico imaginando que foi um belo, um belo exemplo que você deu, uma bela injeção desse gosto pela leitura que você deu lá na escola com essas crianças. Porque trabalhar, se ver refletida, se ver nesse trabalho. Então, isso deve ter, as crianças devem ter tido, devem ter sido muito bonito. Eu acho que ainda vou sentir isso lá no encontro com elas. É, quando chegarem. a pesquisa trabalhou com instrumentos lúdicos de pesquisa, que parte do princípio de que a pesquisa com crianças precisa de detalhe, a linguagem precisa de ser adequada, o recurso precisa de ser adequado. Então, a gente brincou de fazer entrevista, brincamos de fazer rádio, tudo não faz de conta. Que maravilha. Tivemos jogos e brincadeiras, acessar o cotidiano das crianças, o registro de imagens que foram feitos por mim e por elas também. e as crianças... O desenho também foi uma estratégia metodológica. Elas desenharam as principais brincadeiras da seca e da chuva. E eu, conversando com algumas mães e mandei pelo WhatsApp a foto do livro e as crianças estão muito felizes de estarem na cama. Imagina. Uma delas me falou que a Carol está super feliz porque se viu na capa. Então, a dimensão da estética, do belo, é muito importante quando a gente trabalha com as comunidades, de se ver retratado, de se enxergar. Então, eu acho que o livro está muito bonito. Com certeza. E a gente agradece, viu, a oportunidade de ter tido você aqui. E vamos lá no lançamento, com certeza. Eu que agradeço. Eu queria deixar só uma frase de uma das crianças. Ele vai dizer assim, na escola, a gente brinca assim, quem achar jatobá tem mais vida. e eu acho essa frase sensacional, que é essa relação mesmo da criança com a brincadeira, com o lugar onde se mora. Sim. Deixar aqui, deixar meu agradecimento pelo espaço. A gente é que agradece. E eu, a nossa, a minha geração, essa geração que brincou muito com isso daí, a gente não tinha brinquedo, não existia brinquedo. Então, a gente tinha que construir o próprio brinquedo. E isso, a gente se vê nessa criança aí. Obrigada, Jaciara. Obrigada também. Foi muito bom. Obrigado.